Balança essa bandeira, Maranhão! O melhor senador do Maranhão é Flávio Dino! É 400, é só confirmar! Amigas, eu quero em primeiro lugar agradecer muito a extraordinária liderança do nosso querido prefeito, Dilma! Deriva essa reaproximação de uma única questão que é ampliar a presença dos serviços estaduais aqui em Maracassumé. Mas quero dizer, tio Gal, que a sua deputada estadual, Fabiana, foi minha secretária, trabalhou no meu governo e merece a confiança do povo de Maracassumé. O povo quer estar com tio Gal e Fabiana Vilar, deputada estadual. Eu estou aqui para representar a nossa BR na Assembleia Legislativa. Eu estou aqui para representar o nosso povo, para que a nossa BR continue sendo abençoada de recursos e de prefeitos e de deputados trabalhadores. Tenham certeza que tudo que eu puder fazer na Assembleia para que Maracassumé continue esse canteiro de obras, eu estarei lá fazendo. Mas o trabalho prestado acontece com quem está aqui nesse palanque. É com esse prefeito que trabalha de domingo a domingo, que anda de Havaiana pelo meio das obras, que não desamparo o seu povo. Federal é detinha, é 2233. Tio Gal está com ela e conta com vocês para ajudar nossa cidade a trabalhar pelo povo. Federal, eu voto em detinha, é 2233. Tio Gal também vota em detinha, é 2233. Meus amigos, esse ano é um ano decisivo. É um ano que a gente precisa mostrar. Não para a região, porque a região já sabe que o trabalho de Tio Gal está fazendo. Precisamos mostrar para o Estado do Maranhão. Maracassumé tem uma grande administração. Hoje Maracassumé é um canteiro de obra. Hoje Maracassumé está à frente um gestor que respeita, que trabalha pelo seu povo. Hoje as obras de Maracassumé, a gente já leva Tio Gal no telão para mostrar em outros municípios. Para mostrar o trabalho que está acontecendo aqui na sua cidade. Tenho sim o prazer, o orgulho de estar à frente desse trabalho aqui em Maracassumé. Mas primeiramente eu quero que vocês tenham a certeza de que para a gente continuar esse trabalho aqui em Maracassumé, Maracassumé, precisamos sim dessas duas guerreiras. Betinha, nós precisamos da nossa Fabiana Vilar, como já esteve aqui Flávio Dino, nosso senador. Então, companheiro, peço a todos vocês, por esse compromisso que eu tenho pela minha cidade, principalmente por cada um de vocês, eu peço que vote nesses candidatos que hoje eu apresentei a vocês. Porque eu tenho sim esse compromisso com eles. E nós precisamos continuar fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo no nosso município. Tio Galco também vota em Detinha, é 22,33. Maracassumé, toda vota em Detinha, é 22,33. Federal, o povo vota em Detinha, é 22,33.